A Rede Certifique é um programa de certificação de saberes adquirido ao longo da vida. A ideia é avaliar profissionais que já atuam no mercado, que têm domínio da técnica exigida pela profissão e, no entanto, não possuem certificados que comprovem tais habilidades. Dentre os cursos ofertados pelo Instituto Federal da Paraíba, Campus João Pessoa, está o de regente de banda. De acordo com o avaliador do curso, Geraldo Lima, caso não domine ainda as técnicas necessárias para a certificação ou não tenha a escolaridade exigida, o interessado será encaminhado para cursos complementares com o objetivo de capacitá-lo plenamente. É bom lembrar também que ele tem que ter o ensino médio, no nosso caso específico de regência de banda, ele tem que ter o ensino médio. Aí diz, ah, mas eu não tenho e sou regente. Aí ele recebe um memorial, tipo declaração, que é apto a ser um regente de banda e vai ter que concluir o ensino médio. Seja onde ele mora, onde ele habita, no caso, ele não tendo condições, assim, ah, não tem acesso, a nossa escola oferece essa vaga para ele concluir o segundo grau, que é o ensino médio equivalente aos nossos estudos. Em 2012, o Certifique Música do IFPB avaliou 35 profissionais. Destes, 16 estão aptos para receber os certificados e 19 foram encaminhados para cursos. O programa Certifique é uma parceria dos Ministérios da Educação e do Trabalho e Emprego. O programa Certifique é uma parceria dos Ministérios da Educação e do Trabalho e Emprego. O programa Certifique é uma parceria dos Ministérios da Educação e do Trabalho e Emprego.